Já perchei muita rama Não tenho medo de nada Nem do mundo nem da morte Só eu sou a madrugada Que ilumina a minha sorte Quero lá saber de palavras tonças Só a Deus se houver Hei de prestar contas Tanto se me dá Tanto se me deu As vozes de cana chegam ao céu Barco barato na areia Brincadeira de criança Amanhã é maré cheia Eu empurro ver se avanças Ao largo é que o mar tem ondas Eu ir mais além governa Anda de não te escondas Na sombra de uma taberna Quero lá saber de palavras tonças Só a Deus se houver Hei de prestar contas Tanto se me dá Como se me deu As vozes de cana chegam ao céu Quero lá saber de palavras tonças Só a Deus se houver Só a Deus se houver Hei de prestar contas Tanto se me dá Como se me deu As vozes de cana chegam ao céu As vozes de cana chegam ao céu Yungu As vozes de cana chegam ao céu O que é isso?